Vamos lá Bom, a ideia aqui hoje é bastante simples O que eu quero tentar mostrar, e eu não sei como é que eu vou fazer isso Porque não sei se as câmeras estão me enquadrando direito ou não Eu imagino que sim, vamos torcer Mas eu quero mostrar praticamente o making of De como eu tenho feito as coisas E para isso eu vou começar com a fabulosa Claquete que eu uso no meu celular Meus caros, o que eu quero fazer aqui É um making of Do Guia dos Perplexos A história do Guia dos Perplexos Acho que eu já contei mais ou menos na introdução Tudo surgiu de uma conversa Com o querido Michel Vamos ver se as coisas estão gravando Essa aqui está gravando Essa aqui está gravando também Então está tudo bem, está ótimo E o Michel deu a ideia de que eu registrasse as conversas que eu tenho com os meus velhos amigos Essa é mais ou menos a história O que eu quero fazer aqui nesse vídeo Bastante improvisado, como todos os outros É tentar desvendar os bastidores Como se fosse aqui um GitHub, um open source Ou seja o que for Daquilo que eu estou fazendo E eu quero dividir isso em três linhas de pensamento aqui Primeiro, o que? Segundo, o porquê? E terceiro, que eu acho que talvez seja um dos mais importantes O como? O que vocês têm visto aqui no Guia dos Perplexos São entrevistas com profissionais Não só históricos Que foram importantes para a história da web brasileira Mas que também têm histórias inspiradoras Histórias singulares, histórias originais Histórias que de alguma maneira São peças muito valiosas de um quebra-cabeças Da história do digital no Brasil Eu volto para o meu critério de seleção Talvez no como Por que eu tenho feito isso? Eu tenho feito Eu criei o Guia dos Perplexos Não só para registrar Mas também E aí De maneira alguma para eu me autopromover Eu não ganho absolutamente nada com isso As pessoas que eu estou entrevistando São todas infinitamente mais capacitadas E bem-sucedidas do que eu E eu também não estou numa posição Em que eu estou vendendo nenhum peixe Não estou Porque tem uma questão de humildade De gratidão nisso Que é dar o crédito devido A pessoas cuja atitude Cujo modus operandi Cujo modus vivendi Eu considero exemplares De um momento da web Que eu tenho um certo receio que se perca Que é esse momento da generosidade Da transparência Da colaboração Da aventura Da ousadia São essas coisas todas Que eu gostaria de Que para mim são a razão de ser Do Guia dos Perplexos Agora vamos mostrar um pouco do como Tá? Essa ideia nasceu de maneira bastante improvisada E tem sido feita também De maneira bastante improvisada Aqui vocês estão vendo O equipamento todo que eu uso Inicialmente eu gravava só Com a minha GoProzinha 3 Essa daqui é uma Hero 3 Ela tem um visorzinho atrás Que eu recomendo para todo mundo Que ela ajuda bastante A corrigir enquadramentos Essas coisas assim Esse tripé Ah! Inicialmente eu só tinha Esse tripé maior Não tão bom assim Mas tudo bem Era o que eu tinha Com o tempo eu comecei a usar Também a minha câmera Essa daqui é uma câmera normal Da Sony Uma HX300 Que eu uso em viagens Eu uso no dia a dia Mas ela grava em 1080p Então Mas aí eu saí do segundo tripé E foi quando eu comprei Por R$90 Esse tripézinho aqui Eu comprei na FENAC Tá? Então Em termos de câmera É isso que eu tenho Para sincronizar as duas Eu uso aquela claquete Na verdade Para sincronizar Com o acessório Que eu mais prezo Nesse mundo Nesse mundo Que é o meu microfone Hoje está com uma peruquinha Aqui Que é um H21 É antiguinho Mas eu acho absolutamente Fundamental Eu adoro Aliás eu aprendi a usá-lo melhor De tanto errar No dia dos perplexos O que vocês estão vendo Aí embaixo dele É um tripé Tem um nome engraçado Eu esqueci como é que chama É Gorila Pod Acho que se eu não me engano Que ele permite que eu enrosque Qualquer coisa Em qualquer lugar Já me quebrou vários galhos Um outro acessório Bastante importante Do ponto de vista De equipamento É assim A GoPro Tem um som muito ruim Então eu acabei comprando Um adaptador Como vocês podem ver Aqui um adaptador Para a GoPro Onde eu encaixei Um microfone Sony Que eu comprei Super baratinho Um microfone estéreo Mas que melhore muito A qualidade da GoPro Nesse momento A lógica Ela não está usando Porque eu estou usando Como áudio primário O áudio aqui do H2 Uma coisa que eu não tinha E que eu comprei Sobretudo depois Da entrevista com o Michel E que me salvou a pele São esses microfones Não é exatamente A coisa mais discreta do mundo São esses microfones Da Sony Ele funciona Praticamente como um lapela Um deles você coloca Que é esse daqui Você coloca no entrevistado Se não tiver de camiseta Como eu estou E o outro deles Você coloca acoplado A câmera Ou então ao gravador Então isso daqui Permite Que eu tenha Um áudio de lapela Em circunstâncias Onde a acústica é ruim Onde tem vento E etc Isso já me salvou Em algumas ocasiões Mas na verdade É um trabalho a mais Para eu sincronizar É um áudio a mais Para eu sincronizar Mas paciência Deixa eu ver Se do ponto de vista técnico Tem mais alguma coisa Eu acho que não Então como vocês podem ver O que eu acabei comprando Que eu não tinha É esse bluetooth aqui Que eu comprei Usado do Alexandre Maron E esse tripézinho Que eu comprei Na FENAC Do ponto de vista De publicação O que eu fiz? Assim que eu conversei Com o Michel Voltei já com o nome Na cabeça Cheguei em casa Levantei um Wordpress O site do Guilherme Perplexo É um Wordpress Achei um template simpaticinho Eu fiz um logo AllType total Que é aquele O underscore O maiúsculo Que é o emoticon Para perplexidade Foi feito no Photoshop mesmo O que mais que eu posso contar? Tudo isso daqui Eu tenho editado Usando não Nenhum Final Cut Premiere nem nada Porque eu não estou Com essa bola toda Não estou com essa grana Eu estou usando O software da Sony Que chama Move Studio Que parece que foi feito Na União Soviética Porque ele é meio indócil Meio feio e tal Mas ele tem Mais recursos Na verdade Do que eu uso Então ele tem me permitido Trabalhar com várias câmeras Com vários canais de áudio Se bem que eu também Não faço nenhuma Pós-produção maior No Move Studio Além do Move Studio Eu uso para Corrigir o áudio Que muitas vezes Tem ruído de fundo Muitas vezes Está baixo Ou seja o que for Eu uso um software Chamado Audacity Que é gratuito E que é absolutamente maravilhoso Acho que isso esgota A questão do software Sim Uma questão muito importante Que também tem a ver Com o Bendito Como É o seguinte Talvez seja herança Do tempo que eu trabalho Noa aqui e agora Porque originalmente Eu trabalhava em televisão Mas tudo o que eu gravo Vai para o ar Eu não estou cortando Eu não estou editando Eu não estou embelezando Nada A única coisa Que eu acabo tendo Que dar um tapa Na verdade É a questão do vídeo Porque a GoPro É prática maravilhosa Mas ela funciona Miseravelmente Com luz artificial Ou com pouca luz Miseravelmente Então as vezes Eu tenho que dar uma ajustada Então eu acabo ajustando Só a qualidade Da imagem Mas o que vocês estão vendo É uncut Mais do que isso O que vocês estão vendo O jogo não é combinado Não tem pauta Eu não mandei pergunta antes A conversa é absolutamente improvisada Isso para mim Faz parte essencial do como E eu acho que logo logo Acho que vale a pena também Dar um porquê para esse como Eu acho que aí sim Vale a pena encerrar Bom, então já falei do software Já falei do equipamento Então vamos colocar um como Um pouco mais amplo Que para mim é fundamental E que Não sei se passa desapercebido Mas talvez seja a hora De eu chamar a atenção para isso Eu particularmente Ando bastante cansado E enjoado Do mundo photoshopado Do mundo com filtros Do mundo Da timeline do Facebook Com algoritmo Prozaciano Cansei Então O fato de eu Estar publicando De uma maneira Absolutamente Independente A banda de um homem só Sozinho Sem nenhuma agenda comercial Não tem planejamento estratégico Não tem planejamento de porra nenhuma Não tem estratégia Eu estou fazendo isso Total Espontâneo Total Grassroots Quer dizer Uma coisa de baixo para cima Total Sem Sem Não tem nada fake Se tem erro O erro vai pro ar Eu acho que esse como Não é casual E também não é preguiça Isso para mim É quase um manifesto É a minha guerrilha Sutil aqui Em favor de mais espontaneidade De mais humanidade Não importa se o vídeo Me deixou mais gordinho Não importa Whatever Vai do jeito que vai Esse modus operandi Se funciona ou não funciona Se ele poderia funcionar melhor De outra maneira Com vinhetinhas Editando Fazendo teasers Soltando os vídeos Numa agenda E fazendo não sei o que Postos programados Não Não estou afim Funcionaria melhor Talvez Mas eu estou fazendo Uma coisa bastante Marginalzinha aqui Bastante Teimosa De ser Raw De ser o mais Original E o mais Espontâneo E o mais orgânico Possível Tá Isso traz limitações Isso traz problemas Isso poderia Sim Mas eu me permito Se vocês me permitem Claro Eu me permito Tomar esse caminho Um pouco De novo Marginal De fazer as coisas De uma maneira Absolutamente Aqui e agora Porque pra mim Tem aí Um manifesto É assim que eu quero O meu legado Eu quero o meu legado Assim Raw Depois vocês fazem com isso Eu não gosto De perder tempo Me empacotando Ou embelezando Ou enfeitando Ou seja o que for Tá tudo aí Vocês podem baixar depois Podem editar Podem usar em currículos Podem usar em cursos Seja o que for Mas o meu negócio Que não é um negócio Mas o meu credo O meu mantra O meu seja o que for É fazer Just fucking do it Então Voltando pra questão Do como Eu quero Preservar O como Eu escolho As pessoas Como que eu escolho As pessoas De novo Eu escolho Pessoas que tenham Histórias singulares Histórias que sejam Inspiradoras Histórias Que venham A luz E histórias Que de repente Como a gente está Numa camada Uma camada Grossa De espuma Onde tem um monte De gente Nem vou cogitar Se eles merecem Ou não Tendo uma atenção Desmesurada Com assessores De imprensa De aba 4 Aparecendo na televisão Eu quero furar Um pouco Essa camada De vapor De espuma Que infelizmente Dominou o digital E dar crédito A quem merece Então não é só Um registro histórico Eu espero De coração Que isso daqui Não é só Um museu Isso daqui Não é só Uma enciclopédia Isso daqui Não é só Uma coleção Isso daqui São sementes Isso daqui É um banco De semente Que essa ousadia Que essa transparência Que essa coragem Que essa generosidade Brote Em alguns corações Por aí Eu acho que era isso Esse é o making of Essa essência hoje Do guia dos perplexos Sem maquiagem Sem cortes Sem filtros E é isso Meus caros Grande abraço Ainda faltam Algumas entrevistas Eu quero muito Entrevistar o Abel Quero muito Entrevistar o Cláudio Gora A Bete Saad A Bete Saad A Lívia Labate A Marta Gabriel Falta o Alexandre Bessa Faltam algumas pessoas ainda A hora que eu esgotar Essas pessoas Que estão dentro Desse como Eu vou parar O que vai virar O que vai virar isso depois Eu ainda não sei Mas por enquanto O guia dos perplexos É Essa cornucópia Essa abundância De vitalidade De potência criativa Eu acho que é isso Valeu? Acho que sim Agora vem a hora De desligar os equipamentos De desligar os equipamentos